O papel mais importante da residência médica é o treinamento prático daquilo que se aprende na faculdade durante os seis anos do curso de medicina. Se vê muita teoria e não tem tempo de ter um treinamento na prática. A residência de pediatria aqui já é bem antiga e grande parte dos pediatras que fazem parte do corpo clínico aqui hoje foram residentes. É um período que eles ficam aqui durante dois anos em treinamento. O residente já passou pela faculdade, ele já tem o CRM e ele está apto para poder trabalhar. Então ele já é médico. Nós temos uma carga teórica bem extensa, sabe? Temos aulas, quatro, cinco, seis aulas por semana. Que é aulas que a gente prepara e outras que o próprio residente prepara e às vezes algum outro colega é convidado também para participar. Muito importante é que a gente tem muita assistência dos preceptores, né? A gente tem autonomia para poder ter condutas, mas também o tempo todo assistido. A gente tem assistência para poder tomar condutas seguras para a gente e para o nosso paciente. Fazer residência hoje em dia é essencial e fazer residência aqui no hospital de referência, na região, para a gente é muito gratificante. Eu tenho 48 anos de médico e da mesma maneira que eu fiz a residência e aprendi bastante com meus preceptores, desde aquela época até hoje eu procuro passarmos para as gerações mais novas os conhecimentos que a gente adquiriu para ir e a gente vai aprendendo também. Hoje no hospital a gente conta com 69 residentes atualmente, a gente tem 14 programas de residência. É muito bom ter residente, eles auxiliam muito e os pediatras dão a oportunidade deles tornarem-se especialistas. Então eles acolhem a gente de uma maneira muito agradável. Todos os médicos são bem dispostos a discutir os casos e isso é muito bom. Vou ter uma preparação muito boa fazendo residência de clínica médica aqui. Porque o hospital é excelência em atendimento, qualidade de serviço prestado para o paciente. E os profissionais que trabalham aqui são de um nível excelente. O programa de residência médica do hospital é uma circunha muito completa, isso é muito bom. A gente se sente muito dentro mesmo dos casos dos pacientes e é muito bom. O hospital tem um grande potencial para ofertar todo esse ensino e pesquisa aos residentes. A gente sabe que a gente aqui na instituição é um centro de excelência. É muito bom para a gente tentar receber essas residências e evoluir ainda mais as residências. A gente tem que fazer isso. Amém. A CIDADE NO BRASIL